Pessoal, vamos começar aqui antes de fazer a palestra, eu sempre venho fazer uma brincadeira com vocês. Quem aqui já desenvolve? Quem aqui já é dev? Beleza. Quem programa em Python? PHP? Ruby? Go? Tá da hora, tá da hora, tá da hora. Então, vou mostrar pra vocês, antes de tudo, como é que você faz um sistema no seu trabalho. E se isso aqui for bem parecido com o que vocês trabalham de verdade, tipo, sei lá, rir pelo menos. E se a piada for ruim, rir pra galera do lado achar que é boa, entendeu? Então, é meio que isso. Então, tá aqui os temas. Sempre tem a palestra que começa com a agenda, com você. Então, tá aqui o tema pra vocês anotarem. Lineage, Mua Online, Magenta, HTML5, Runescape. Então, tá aí. Aí um aviso importante pra vocês, então, é o quê? Que os personagens, né, e os eventos que eu falar aqui, são fictícios. Então, se aparecer alguma coisa que você fez na sua vida, ignora isso, beleza? Primeira coisa que tem que fazer pra ser dev de verdade, é arrumar um emprego, né? Então, eu tenho aqui um emprego de auxiliar de informática no Rio de Janeiro, tá? Estudialidade mínima é ensino médio, tá? Português nativo e inglês básico. Então, vamos lá. Banco de dados. Postgres, Oracle, Seeds, Base, SQL Server, Interbase, DB2, Caxé, Informix, Firebird. Programação. JQuery, MATLAB, JavaScript, HTML, JavaRub, VB, Net, RPHP, Python, escrito errado, Erlang, C Sharp, C+, que é a linguagem nova que tá surgindo aí, C, Asp, AspNet, CudaExtension, .NET, CSS, C++, Cobol. Fireworks, Dreamweaver, Inkscape, Flash, Pixie, AppendShop Pro, Freehand, Photoshop, Illustrator, Blender, CorelDRAW. Word, Lotus Notes, cara. Quem que usa essa porra ainda hoje em dia? Selenium, VBnet, JavaOS, o que é ruim consegue ser pior. Cara, PowerPoint, StartOffice, não sei o que lá. O cara não dá pra fazer isso tudo. Mas essa vaga aqui é boa, tá? A vaga gostaria de combinar. Essa aqui é boa o quê? A pessoa precisa ter boa escrita, ser paciente e saber lidar com o público. Gostar de café e saber fazer é um plus. Então, se você não sabe fazer o café, é uma vaga boa aí pra você. Essa aqui é boa lá de Campinas, onde eu moro, que é a vaga de Pedreiro C Sharp. Então, é executar serviço de alvinaria em geral, revestimentos, acabamento grosso e fino, demosição de paredes, instalação de madeiramentos, tubulações de hidráulicos de esgoto, instalação de alambrados em obras, JavaScript e CSS, HTML5 Bootstrap, VB, SQL, Oracle, Jenks e o mais importante, armar armadilhas pra gambás. Então, é uma vaga completa. Você consegue, realmente, você deve ser completo com essa vaga de Pedreiro C Sharp. Então, com o emprego show, a gente pode continuar, a gente vai poder falar, nosso projeto rolar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Receber requerido de projeto. Coisas que o quê? O projeto vai ajudar a gente a montar esse projeto. Então, tem ali, 40 dias de entrega, 300 reais. Fazer um RP com sete módulos. Finanças, suprimento, patrocínio, auto-serviço, suprimento fiscal, CRM e vendas. Beleza? Tranquilo. Está bom, 300 reais, 40 dias. Cinco propostas, cara. O pior é isso. Ou é isso aqui, ó. Descrição. Uma plataforma mobile que trabalha com comandos de voz, realizando trações de diversos tipos. Então, é um bom requisito. Dá pra saber o que você vai fazer. Você faz e vai embora. Então, a empresa precisa desse projeto. A gente vai começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Quem é dev tem o sonho de virar arquiteto. Ou seja, quer aprender a desenhar um projeto. Então, o que você faz primeiro? Desenha um projeto. Então, eu tenho aqui um usuário, uma aplicação, o MVC e o servidor. Beleza? Bem desenhado? Só que tem um erro. Vocês perceberam aqui. Tem um erro ali por quê? O servidor está na nuvem. Colocou ele no alto, resolveu o problema. Então, agora está bem documentado. Tranquilo. Está certo? Aí tem o negócio de UML. A UML, o quê? Descreve o que o usuário faz na aplicação. Então, está aqui. O usuário faz tudo. Está bem documentado. A gente sabe o que o usuário faz na aplicação. A gente consegue continuar. Então, o legal é que começar o projeto já atrasado. Porque se você começa já atrasado, não tem problema de atrasar mais. Então, pegar ali um projeto que era para ser entregue em fevereiro de 2017, começa agora. Se você integrar em 2023, está no prazo. Porque já está atrasado, não tem tranquilo nenhum. Aí, depois, outras coisas aqui. Quem é front-end aqui? Sabe o que tem que fazer depois que é ajustar o front-end. Então, você vai perder um tempo instalando o pré-processador de CSS. Você vai perder um tempo desinstalando o pré-processador de CSS. Vai baixar o bootstrap e vai ser feliz. Beleza? Outra coisa, gerenciar a dependência. Então, tem que gerenciar a dependência. No front-end é muito fácil fazer isso. Você dá um npm, instala uma internet. E toda a dependência que você precisa vai estar no seu projeto. Mantendo o JavaScript funcional. É muito fácil também. Só botar mais um jQuery. Então, jQuery 3.2, 3.2, 3.1, 2.0, 2.2, 95, 98 XP, Millennium. Maravilhoso. Então, o JavaScript está funcional totalmente. Escolher um framework. Então, pode escolher vários frameworks de JavaScript. Tem alguns novos para vocês escolherem. Tibia.js, Triângulo, J-Double. Pode escolher aerolito também é bom para a galera poder rodar bem o jQuery. Performance é uma coisa que a gente tem que ter na aplicação. A aplicação sem performance não funciona. Então, aprendo para vocês, cache everywhere. Então, você bota cache no cliente, no back do brand, no front-end, cache do cache, cache em tudo. Botou o cache, resolveu, o cliente sempre vai ver a melhor fase da tua aplicação. Ou então, promise. JavaScript tem uma tropa de promise, que é uma vez vai chegar a requisição. Quando? Não tem a mínima ideia. Pode ser amanhã? Pode ser. O cliente pode esperar, não tem problema nenhum. Se chega só amanhã, está lá, está promessa, está feita. Então, depois é o quê? Escolher a tecnologia back-end. Então, para não ter briga, a gente pergunta para quem? Para o Google. Então, por que Java? Por que Java é ruim? Por que aprender Java? Por que C Sharp? Por que C Sharp é melhor que Java? Por que C Sharp não Java? Por que PHP? Por que PHP é elefante? Por que PHP é necessário de servidor? Por que Python? Um monte de Python que é anétilos romanos por nós outros. Por que Ruby? Por que Jack Ruby matou Oswald? Não sei. Por que Elixir? Por que os alquimistas não conseguiram no Elixir da Vida? Que coisa bonita. Ah, a linguagem é boa. Por que Go? Porque gostaria de trabalhar na Decathlon. Por que gostaria de fazer parte da galera Capricho. Por que Asp? Por que Aspirina aborta? Tem a mínima ideia. Por que Aspirina alisa os cabelos? Eu fico imaginando uma pessoa pegando Aspirina. Oh, alisa. Google, tá aí. Por que Perl? Não foi implementado ainda. Galera, em breve, tá chegando aí. E Node não é linguagem. Também não entra aqui, então. API. API é o que faz a comunicação entre o seu sistema e o outro sistema. Então, sempre retornar 200 ok. Se tiver erro, erro retornado com sucesso. 200 ok. Tá bem, nossa API tá tranquila. Outra coisa que a gente sabe é o quê? Erros devem ser bem explicados. Então, Java Lang no Point Reception. Muito bem explicado. Todo mundo entender o erro, consegue produzir bem aí. E usar bem os verbos HTTP, também que é muito importante. Então, como é que a gente implementa login e senha usando bem os verbos HTTP? Então, eu tenho um post que eu passo um GET usuários. Eu passo a senha e o usuário no GET. Ele me devolve a tabela toda em JSON. Então, tá bem, bem feito. Passei um usuário qualquer, beleza. Me devolveu todo mundo. Tá tranquilo, a API tá bem feita. A gente pode continuar a brincadeira. Implementando funcionalidades. Sem funcionalidades, não tem sistema. Então, a primeira coisa é fazer o CAPTCHA pra acabar com os bots. Porque os bots, hoje em dia, atrapalham demais. Então, tem aqui um CAPTCHA, onde o bot jamais vai saber onde tá o conteúdo do CAPTCHA. A menos que ele saiba a lei HTML. Mas, muitos bots não sabem fazer isso. Formulários bem desenhados, pra ter uma UX muito perfeita. Então, tá aqui um formulário D, telefone. Você pode implementar no seu projeto. Muito tranquilo, dá pra você usar tranquilamente. E senhas únicas. Essa é outra coisa que a gente sempre tem problema. Senha tem que ser única. Por quê? Eu tenho aqui, né, a conta Space Moses 11-1337. Ele quer tentar usar a senha Hunter. Só que o Royal Aldo, 37189, já usa essa senha. Então, tu não podia fazer isso. Mas, você pode colocar ali, ó. Eu entendo o risco de usar a senha de outra pessoa. Assinalou ali, pode usar a senha. Tá tranquilo, tá liberado. Todo mundo sai feliz. DevOps, DevOps, né? É o que vai manter também a coisa boa do seu sistema. Então, garantir o acesso do servidor aos arquivos. É muito importante. Então, tá aí o código pra você aprender a liberar o acesso do servidor aos arquivos. Tranquilo aí. Todo mundo já fez isso na vida. Versionar no seu projeto. Então, versionar é bem simples, né? V1.0, 1.1, 1.2, 1.0.0. Final realmente final. E Z realmente final. Ó, o pessoal fala. Pô, Pokémon. Hoje em dia tem Git, tem GitHub. GitHub e todo mundo vê seu projeto. E o Git é pago. Quem pagou pela licença do Winrar? Sempre tem alguém que pagou. Só você, cara. Todo mundo, infelizmente. O mundo nunca pagou isso. Ou usar FTP pra garantir a consciência dos seus arquivos. Então, tá aí o FTP tranquilo, né? Bem legal. Ou então você usa a pendrive. Está na máquina do cliente. Todo mundo sai feliz. E é isso aí. Resultado do cliente feliz. E o seu projeto tá entregue. Valeu, galera. É isso aí. Nosso stand-up de começo. Pra animar um pouco vocês. Ou desanimar pra cacete. Beleza? Então, é... Primeiro, boa noite pra vocês. Meu nome é Pokémon, pra quem não me conhece, tá? E pra quem me conhece, não muda. É Pokémon também. Eu não sou só um rostinho bonito. Até porque eu não sou um rostinho bonito. Eu sou bacharel em matemática aplicada e computacional. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, sim, minha turma era eu, um veterinário e uma cabra. E a cabra se formou. Em primeiro lugar. Eu não sei por quê. Mas até hoje tem raiva dessa cabra. Mas eu tenho MBA, engenharia de software. Orientado para serviços lá pela MetroCamp de Campinas e BTA. Eu sou apresentador zoeiro, né? Dos projetos de master, inclusive do Developers, que é um... Eu vou mostrar pra vocês o que é. Eu sou evangelista do PHP SP e também sou Rio de Master aqui na Campos Party. Então, o Developers, ele é um projeto onde eu entrevisto várias devs que aparecem por São Paulo. Então, tem entrevista de pessoas de Go, de Python, de Ruby, de PHP, de Java, de linguagem que nem existe, de COBOL, de Per. Então, tem gente de Per que foi entrevistada. É quase incrível, mas tem. Então, caso você procura, procura Developers no YouTube e vai estar lá. Um aviso importante que eu falo nessa palestra é, a maioria de vocês já desenvolvem, então, legal. Mas pra quem não desenvolve ainda, não escolha nenhuma linguagem de programação baseada no que eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui, o problema que a gente tem é o seguinte. Hoje em dia a gente tem muita linguagem e muitas das vezes a gente não tem a mínima ideia do que cada uma serve. Então, tem motivos pra cada linguagem estar sendo mais utilizada do que as outras. E outros motivos não fazem sentido nenhum. Vou mostrar pra vocês um pouco das linguagens que a gente tem no background de hoje em dia. O que que tá surgindo aí que pode ser, pode valer a pena você tentar pesquisar um pouco. E o que não vale a pena mais, mas a maioria das coisas aqui vale a pena. Então, eu tenho um cenário. O que que eu tenho de hoje de desenvolvimento? Que tecnologia tá em ascensão? Então, a primeira tecnologia é o DevOps, né? Não a tecnologia na verdade, mas sim a cultura. Que é que você para de pensar só em desenvolver e você começa a se preocupar em toda a cadeia produtiva da sua aplicação. Desde a época de teste, a questão de automação de deploy, tudo isso vale muito a pena. E linguagens que são muito fortes nisso, por exemplo, que a gente usa bastante, é Python e Ruby, por exemplo. Tem outras linguagens, mas Python e Ruby são bem utilizados pra trabalhar com DevOps. Então, tem ferramentas. Por exemplo, o Ansible, o Capistrano, são feitos em Python e Ruby e muita gente tem utilizado isso. Então, caso você queira mexer com DevOps, além de Python e Ruby, tem Go também, que o pessoal do Docker também gosta muito. Então, são três linguagens que você, ah, quero mexer com DevOps, o que eu tenho que aprender? Go, Python e Ruby, basicamente. Serverless. Serverless é a ideia de que você tem uma função, que você vai chamar aquela função em algum lugar, e essa função vai te devolver só o resultado dela. Então, por exemplo, eu tenho um carrinho de compra, e o meu carrinho de compra, às vezes, ele demora muito pra fazer o checkout, que é a parte mais importante do meu e-commerce, por exemplo. Então, eu posso fazer uma função que ela roda na nuvem, ela só vai ser executada quando alguém fizer o checkout, ela vai nascer, vai fazer a execução dela, e ela vai morrer e te devolve o resultado. Isso é o Serverless. Só que, uma linguagem que é muito importante, que é muito igual a isso, por exemplo, é o PHP. O PHP, quando você faz uma regressão, ele nasce, ele faz a regressão e ele morre. Mas outras linguagens, como o JavaScript, por exemplo, são bem utilizadas pra serverless, o próprio Java. Você tem coisas em Python também, tem o Ruby, mas, em geral, são essas linguagens que você vai fazer serverless. E Go também, que é muito legal, porque o Google Cloud Functions, por exemplo, funciona muito com Go. Você tem C Sharp também, na AWS Lambda. No Azure Functions, na verdade, no AWS Lambda, você tem quase todas as linguagens do mundo pra fazer serverless. Então, essa é outra coisa muito importante, tá sendo muito utilizado hoje em dia. Outra coisa que a gente acabou de falar na palestra anterior, que é o desenvolvimento do cross-platform, ou nativo, né? Então, nesse caso, no cross-platform, você vai fazer com que você use uma linguagem só, e consegue servir aplicativos móveis pra qualquer, ou iOS, ou Android, ou Windows Phone. Não, deixa pra lá. Mas, então, iOS ou Android. Então, você tem o Ionic, o Electron Cordable e o Quasar, que são em JavaScript. Retinative e NativeScript, em JavaScript. O Xamarin, você pode usar C Sharp. E você tem o Flutter, que você usa Dart, que foi até a palestra anterior. PWA é outra coisa legal, porque ele faz com que você consiga criar sites, que também são versões móveis. Então, você pode usar qualquer linguagem que serve pra back-end na web, tipo Python, PHP, Ruby, tudo mais. E também usar JavaScript e fazer o seu PWA. Então, você vai poder trabalhar com o seu front-end no JavaScript, fazer tudo que você consegue fazer com a PWA, mas você consegue usar um back-end legal em qualquer outra linguagem por trás. Então, dá força pra linguagens tradicionais. Machine Learning Data Science é uma coisa mais na moda, vamos falar assim. Que todo mundo quer saber o que é, quer trabalhar com isso. Então, linguagens como Python, Julia e R são linguagens muito boas pra trabalhar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque elas são linguagens matematicamente precisas. Não é que elas são linguagens rápidas, nem tudo mais. Mas elas são matematicamente precisas. Se você pegar um Python, por exemplo, e quiser fazer a vigésima casa decimal do número float, né, de um float, você consegue retornar isso em Python. Em outras linguagens, como JavaScript, por exemplo, você não consegue retornar a terceira ou quarta casa com precisão. Então, essas linguagens são boas porque elas são precisas matematicamente. E como o Machine Learning basicamente é estatística, você faz bons cálculos com isso. Outra coisa legal é que essas linguagens são linguagens criadas não necessariamente pra quem só é dev. Então, muita gente que não é dev, como estatísticos, ou médicos, ou pessoas de jornalistas, eles utilizam o Python, por exemplo, que é uma linguagem fácil de aprender, pra fazer as suas análises. Então, além de elas serem matematicamente muito precisas, elas são linguagens de falsa aprendizagem. Serviços cognitivos. É o que a gente chama basicamente de chatbot ou outro serviço que você fala uma Alexa da vida, ou um Google Home e tudo mais. Nada mais é do que algo que você vai escrever um texto ou falar uma frase, e ele vai retornar pra você uma função sobre aquilo que você fala. Por exemplo, tu vai e pergunta pro chatbot, ah, o que você consegue vender, ele te devolve as vendas disso. Qualquer linguagem que você consegue fazer isso. Então, não tem nada específico pra falar, pô, essa linguagem que é melhor pra usar serviço cognitivo. Até porque não vale muito a pena você fazer um serviço cognitivo do zero. Então, tem muita plataforma que é de graça, você consegue utilizar ela. Então, qualquer linguagem que tenha acesso a API REST, você consegue fazer coisas de serviço cognitivo. GraphQL é outra coisa muito nova e muito utilizada, que é a questão de você ter mais uma forma de fazer API, só que as pesquisas são muito mais densas. Então, JavaScript é uma linguagem que é muito poderosa pra GraphQL, até porque quase todo mundo que faz GraphQL usa JavaScript. Mas, novamente, qualquer linguagem que tenha acesso a HTTP, qualquer linguagem que faça regressão a HTTP, você consegue utilizar pra mexer com o GraphQL. blockchain, outra coisa que é muito falada, a questão de banco de dados distribuído para fazer transações de qualquer tipo. Blockchain, por exemplo, tem linguagens como o Go, que são muito boas porque elas são linguagens concorrentes. Ou seja, você consegue trabalhar com várias requisições ao mesmo tempo. Então, o Go, por exemplo, é uma linguagem legal, posso trabalhar com blockchain. Outra coisa interessante que, se acontecer, é uma tendência, mas se der certo, qualquer linguagem back-end começa a ganhar mais corpo, é a questão do WebAssembly, que é algo que você pega qualquer linguagem back-end e consegue compilar ela, tanto o back-end quanto o front-end, naquela linguagem. Se isso der certo, vai dar muito bom. Você vai poder fazer site todo em C, se você quiser. Quero fazer em Rust, que é uma linguagem muito performática. Você vai poder fazer em Rust. Ah, quero fazer tudo em Python, tudo em PHP. Consegue fazer em qualquer linguagem. E se o WebAssembly der certo, C++, Rust e outras linguagens que são muito performáticas, porque elas são mais baixo nível, ou seja, ela tem uma comunicação com o hardware muito mais simples, você consegue fazer site muito mais rápido com elas. Outra coisa legal que aconteceu foi, basicamente, ter uma IDE que é meio que universal. Antigamente, a gente usava Eclipse, NetBeans, aí você tinha o Android Studio para Android e tal, mas você tem uma IDE que é basicamente universal, que é o VS Code. Então, qualquer linguagem, basicamente, você consegue escrever no VS Code e depois você vai fazer a utilização de SDK em outra IDE. Mas você consegue programar Android, iOS, consegue programar em PHP, em Python, em Ruby, em qualquer outra linguagem, usando o VS Code. Cada uma tem um plugin para a sua linguagem. Mas isso facilita por quê? Porque, hoje em dia, você consegue programar todas as coisas num lugar só. Outra coisa interessante que nasceu é a questão do Firebase, que é meio que um banco de dados para, não é meio que um banco de dados, mas sim algo para transacionar muito rápido. A questão do mobile. Então, você consegue fazer todo o back-end de uma aplicação mobile usando o Firebase em questão de banco de dados, de comunicação, de push notification. Então, você consegue fazer tudo no Firebase. E o Firebase é legal porque ele mexe com JavaScript. Então, é uma linguagem que está mais próxima do Firebase JavaScript, então, novamente, a linguagem está aí na carada. Então, falando nisso, quais linguagens são hypadas? Ou seja, linguagens que não são necessariamente as melhores para você utilizar. Porém, se você utilizar, você pode sair na frente em questão de modernidade tecnológica. Uma delas é a Reason, que é feita em OCaml, que foi criada em 2016 pelo Facebook. É uma linguagem que é comprida para a Assembly ou JavaScript. Ela é fortemente tipada, então, tipo, ela é meio que um TypeScript que consegue fazer coisas para desktop, então, é uma linguagem bem forte. Se o WebAssembly der certo, então, para a web vai ser maravilhosa, você vai conseguir fazer desktop, web e mobile ao mesmo tempo. Então, é uma linguagem bem legal. Ela é meio difícil de aprender porque ela é funcional, então, tem uns negócios meio loucos. Então, está aqui mais ou menos como é que é um Hello World em OCaml, em Reason, no caso, né? Não é tão trivial assim, mas é uma linguagem legal para você aprender. TypeScript, então, padrão. Todo mundo está usando TypeScript, tá? Todos os frameworks de JavaScript usam TypeScript. O que ela faz? Traz tipos e estáticos para o JavaScript. Então, nada mais do que isso. Está aqui um Hello World TypeScript. É a mesma coisa do Hello World JavaScript, só que com o tipo. Então, eu falo que ele é um string, só isso eu faço. A mesma coisa do JavaScript. Dart foi falado aqui agora atrás, né? É uma linguagem que foi criada em 2011 pela Google para tentar matar o JavaScript. Não deu muito certo. Mas estão tentando voltar agora, já que o Flutter está aí. É uma stack parecida com o Java e C++. Então, é uma linguagem que, além de ser orientado a objetos, também é funcional. Está aí o Hello World em Dart. É bem tranquilo. É bem parecido com o Java. O Rust é uma linguagem que é muito legal porque ela é muito performática. Então, para fazer coisas a nível de máquina, ela é uma linguagem muito bem pensada. Se o Web Assembly der muito certo, isso é muito bom. Ela também está sendo muito utilizada para IoT, porque a linguagem é muito próxima da máquina mesmo, da linguagem de hardware. E também é focada em concorrência, igual o Go e outras linguagens desse tipo. Está aí um Hello World em Rust. Outra linguagem legal é essa linguagem brasileira, o Elixir. Foi criada em 2012 pelo José Valim da plataforma Tech. É uma linguagem que é funcional. É a tolerância a falhas, também é concorrente. Então, é uma linguagem que foi feita para resolver alguns problemas que as linguagens não pensavam. Porque se eu for parar para pensar, a maioria das linguagens do Web foi criada entre 91 e 2000, vamos falar assim. Se já foi criada em 99, PHP e JavaScript em 95, aí teve Python e Ruby em 91 e 94. E aí você tem que... não tinha o problema que a gente tem hoje. Todos os computadores nessa época só tinham um core de processador. Então, eles só tinham que executar um processo por vez. Hoje em dia, a gente não trabalha mais tanto com o core físico. Então, tem vários cores virtuais ou físicos. E além de... só que essas linguagens trabalham com um só. E eu tenho tipo 8 ou 16. Então, essas linguagens como o Elixir, o Go e tudo mais, ele trabalha para melhorar a performance da sua aplicação, utilizando os cores todos da sua linguagem. Do seu hardware. Então, está aqui o Hello World em Elixir. Julia é uma linguagem que é alternativa para Python, para MasterCard Machine Learning, por exemplo. É uma linguagem que ela é entre o Python e entre o R. Então, ela é uma... tem dispagem dinâmica. Ela consegue utilizar funções do Python, embedada nela. E é bem... o poder matemático dela é muito melhor do que o Python. Está aqui o Hello World em Julia. E aí, a partir disso, as linguagens clássicas. Ou seja, linguagens que a gente já trabalha há muito tempo, que ainda vale a pena você estudar e tudo mais. Por maioria de votos, obviamente, o JavaScript é uma linguagem que eu recomendaria mais você estudar. Porque você consegue fazer front-end, back-end, mobile, qualquer coisa que você quiser. Desktop, né? Você tem o Electro para fazer desktop. Você tem o Ionic para fazer coisa híbrida. Você tem o React Native. Você tem várias coisas. Você consegue desenvolver para tudo. Então, basicamente, 100% da web usa JavaScript. Quem não usa JavaScript, usa Flash. Então, você dá para ver como é que está bom o bagulho aí. Ou, CodeFusion. Não sei se vocês lembram, né? CodeFusion também está aí em 0,3% da web. Python, né? É uma linguagem que você consegue fazer web console desktop também. Muito usado para data science e machine learning. Então, se vocês quiserem se aprofundar nisso. É uma linguagem que você tem que estudar, tá? Também é muito boa para a rotina de sábio e segurança. Então, tem questão de querer mexer com invasão. Com teste de brute force. É uma linguagem legal para você aprender também. YouTube usa Dropbox, Google, Spotify e outras empresas também. PHP é a linguagem mais utilizada como back-end na web. Ela é usada pelo Facebook, Wordpress, Wikipedia, Slack e Magento. Então, é uma linguagem web ainda mais forte para back-end e para web. Java também é uma linguagem multipropósito. Ela foi criada basicamente para você trabalhar com TV digital, que na época nem existia, em 95, 96. E ela foi criada para isso. Só que o pessoal corporativo, tipo, emendou ela. Então, se você quiser fazer projetos grandes corporativos, a maioria das vezes você vai mexer com Java ou com C Sharp. E também era a linguagem oficial para escrever aplicativos para Android. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é a Kotlin. Netflix usa o Instagram, NetBeans e o eBay. C Sharp, então, é outra linguagem também com propósito. Mas, vamos falar assim, Vamos falar, não é acadêmico, mas sim, é mais empresarial, mais desse tipo. A Microsoft usa o Bing Stack Overflow. Então, é uma linguagem também que você consegue fazer web, console, desktop. E C Sharp também é uma linguagem legal para você fazer aplicativos, tanto de jogos para mobile ou desktop, por exemplo, usando o Unity. Então, muita gente usa C Sharp para isso. Ruby é outra linguagem muito utilizada no Brasil, principalmente. Mas, também, lá fora, muitas startups usam o Ruby. Porque, com o Rails, você consegue fazer um protótipo, um MVP muito rápido. Então, o pessoal usa bastante o Ruby ainda. Então, tem o Airbnb feito em Ruby, Shopify, que é um dos maiores e-commerces do mundo. Twitch também usa e o Heroku também usa Ruby. Kotlin, hoje em dia, é a linguagem padrão para desenvolvimento para Android. Então, Kotlin é uma linguagem que você consegue trabalhar com front, com back, com mobile, também com console desktop. desktop, lá é uma linguagem também para múltiplas coisas. É a linguagem oficial para Android. E foi uma linguagem criada pela JetBrains, que criou várias ideias legais, como o WebStorm, PHPStorm e outras ideias muito massas aí, como o IntelliJ, por exemplo. Então, Swift é a linguagem, hoje em dia, nativa para iOS. Então, é uma linguagem criada pela Apple para fazer aplicativos iOS. Go é uma linguagem também concorrente, criada pela Google, para resolver problemas de concorrência que as outras linguagens não tinham. O Docker usa, o Google usa, e o Medium, por exemplo, também usa Go. C e C++ ainda são linguagens que são utilizadas para fazer trabalho mais baixo nível, mais a nível de hardware. E muitos jogos são feitos em C++. Por exemplo, o Tibia, que é um jogo altamente competitivo, é feito em C++. Elas são muito próximas à linguagem de máquina. Então, a performance dela, em questão de gerenciamento de memória, em questão de utilizar vários cores, é muito bem trabalhado com C++. Eu falo, pô, você trouxe isso aí, um monte de linguagem nada a ver. Da onde você tirou essas linguagens? Como é que está funcionando, na verdade, isso tudo? Então, o Stack Overflow faz todo ano uma pesquisa com vários devs. Eu acho que, se vocês não tiverem preenchido essa pesquisa, preenchem a do ano que vem, 2020. E ela faz o comparativo. Então, eu tenho aqui as tecnologias mais populares que o pessoal desenvolve. Ou seja, o pessoal é profissional nisso. Então, tem JavaScript, HTML, CSS, SQL, Java, Bash, Python, C Sharp e PHP. Entre todo mundo, que não necessariamente só trabalha, esse é o pessoal que também fica brincando. Então, tem JavaScript, HTML, SQL, Python, Java, Bash, C Sharp e PHP. Isso é de 2018, tá? Em 2019. Em 2018, você viu que mudou, foi que o Python subiu mais que o Java. Então, o Python está sendo mais relevante em 2019 do que, por exemplo, o Java, né? Pelas pessoas que trabalham com tudo. As linguagens mais amadas, né? De 2018 foram Rust, Kotlin, Python, TypeScript e Go. Então, tem as linguagens que a gente citou. Elas foram as mais amadas em 2018. Em 2019, o Rust subiu de vez, né? O Kotlin perdeu um pouco de espaço para o Python, que voltou a ser uma linguagem muito utilizada. TypeScript, por motivos óbvios, também subiu bastante. Depois, o Kotlin e o WebAssembly. Na verdade, o WebAssembly são várias linguagens, então não necessariamente é uma linguagem só. É uma tecnologia que acaba entrando ali. As mais temidas em 2018, começo o Visual Basic 6. Alguém trabalhou com isso na vida? Depois, Cobol. Alguém trabalha com Cobol? Ninguém trabalha em banco? CoffeeScript, que na verdade é um port para JavaScript. VBnet, VBA, MATLAB, Assembly, Perl. Em 2019, mudou tudo. VBA continuou sendo a maior. Objective-C, que era a linguagem antiga do iOS, tomou a ponta. Depois tem Assembly-C, o PHP subiu. O Erlang é uma linguagem difícil de escrever, então também subiu. Ruby e R, como linguagens mais temidas, mais odiadas no caso. As linguagens mais procuradas, em 2018. Python entra em primeiro, depois JavaScript, Go, Kotlin e TypeScript. Em 2019, Python continua em primeiro, JavaScript, Go, TypeScript e Kotlin. Então não mudou muito a questão das linguagens que são mais procuradas para os devs em 2019. E também tem a questão da RedMonkey. Ela meio que faz um traçado entre o Stack Overflow, a popularidade dessas linguagens, e o Rank no GitHub. Então, quais linguagens estão sendo mais procuradas no GitHub em termos de projetos. Então, quais linguagens no GitHub tem mais projetos e procura, e quais linguagens tem mais posts no Stack Overflow. Então, eu tenho primeiro JavaScript, segundo Java, terceiro Python, quarto PHP, quinto C Sharp, sexto C++ e sétimo CSS. A W3Tech, ela faz pesquisa com vários sites e pesquisa quais são as linguagens mais utilizadas, tanto para back-end quanto para front-end. Para front-end, hoje em dia quase 100% é JavaScript, não tem nem o que passar aqui. Mas tem que pegar P, tem 78% do Markshare ainda, dos sites. O AspNet está com 11%, o Java com 4%, o Ruby com 2.4%. Você tem ainda Per com 0.3%, CodeFusion com 0.5%. Isso para back-end. O JavaScript com o Node está ali com 0.7% da web. Então, o Node não está sendo tão utilizado assim ainda pela galera. Eita. Bugou mesmo agora. Show. E a pergunta para vocês, qual é a linguagem escolher? Eita. Bugou. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer resolver. Se for mexer com Machine Learning, tipo, uma linguagem como Python faz mais sentido. Se for mexer com DevOps, linguagens como Ruby ou como Go também fazem bastante sentido. Eu tenho que saber quais problemas eu quero resolver. E para quem nunca trabalhou com desenvolvimento, a questão é testar. Então, se você tem vários problemas que você quer resolver, ah, quero fazer. Eu gosto de carro. Pode fazer um site de carro ou um aplicativo de carro e faz um teste. Faz alguma coisa que você gosta, que você quer fazer para a sua vida e faz um teste com isso. A questão, hoje, a gente quer ganhar dinheiro muito rápido com o Dev. A gente consegue, tipo, ser júnior e ganhar 3 mil, tipo, estudando 6 meses. E o pessoal acha que tudo é mágico, tudo é mágico. Em Dev, realmente, você consegue crescer muito rápido. Mas você tem que ter uma base muito sólida para você crescer mais rápido ainda. Porque se você quer ser um sênior e ganhar 9, 10 mil, você consegue fazer isso em dois anos. Se você tiver uma base sólida. Se você não tiver, você vai ficar capengando e vai ficar como o júnior por muito tempo. Então, tipo, primeiro, vejam que tipo de problema vocês gostam de resolver. E você faz um trabalho em cima disso. Lir a documentação. Então, várias linguagens têm documentação. A maioria tem um site muito bem com a documentação da linguagem. Então, veja esse site. Repositório do GitHub também é legal para você poder estudar. Então, peguem um projeto em Go, sei lá, se você quer estudar Go. Em JavaScript, se você quer estudar JavaScript. O GitHub está aí para isso. Experimente, como eu falei para vocês. E procure a comunidade. Então, várias comunidades. Aqui em Brasília tem comunidade basicamente de todas as linguagens. Tem de PHP, tem de Python, tem de Ruby. Tem várias linguagens, tem várias comunidades que você consegue pesquisar. Então, corra atrás das comunidades que eles vão te dar os pontapés iniciais. Tanto para conseguir emprego, quanto para trabalhar com esse tipo de coisa. Outra coisa, o importante é conecte-se. Então, se você tem o LinkedIn instalado na sua máquina, na sua máquina do seu celular, você pode utilizar ali em Minha Rede e ativar a sua área e ver o pessoal que está perto de você e fazer essa conexão. Porque o mundo de TI é muito curto, assim, vamos falar. Por mais que seja muito grande, muitas pessoas que trabalham no Brasil e estão fora, por exemplo, estão precisando de gente para ir para fora. E, tipo, a galera está indo embora. Tipo, só esse ano, mais de 15 amigos meus e amigas minhas já saíram do país. Então, se você também quer ter uma carreira internacional, TI, principalmente programação, está aí para isso. Você consegue programar em qualquer lugar do mundo. Você consegue programar a sua casa ganhando em dólar, ganhando em euro. Então, é um negócio que vale muito a pena. Então, conectar com pessoas é uma coisa mais importante também nessa área. Então, valeu, galera. É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aí para tirar. Valeu. Oi. Eu vi que você mostrou o top de linguagens e vi que o Python estava em primeiro. E, pelo que eu andei conversando, imagino que seja pela facilidade da curva de aprendizado. Mas, se eu quero começar a programar, tem algum site, algum lugar que eu possa colocar, assim, o que eu gostaria de fazer e qual a linguagem que seria melhor para eu fazer este projeto? Boa pergunta. Eu não conheço. Algum grupo, alguma comunidade? É, porque geralmente, tipo assim, todo lugar tem uma comunidade geral de programadores. Então, tem grupo no Telegram e tal, que você consegue fazer isso. Mas, é uma coisa legal. Não existe. Não sei se tem. Não sei se vocês conhecem que tem. Tem? Eu nunca ouvi, mas... O catacodo, você consegue fazer isso? Qual o nome? Catacoda. Catacoda. Então, catacoders é um negócio... Eu não sabia mesmo, realmente. Legal, não sabia que existia isso. Mas, realmente... Muito obrigada. Cada linguagem, ela tem uma especificidade. E o Python está aí, também, pela curva de aprendizado. Também, porque o pessoal está se preocupando muito com machine learning e com inteligência artificial como um todo. E é uma linguagem que não é só para dev. Então, quem não é dev, consegue aprender. Isso. É, boa noite. Eu não vi se você falou sobre isso. O microserviço tem uma linguagem que está sendo mais usada hoje? Cara, o microserviço, a ideia dele é exatamente não ter linguagem para você trabalhar. A ideia do microserviço é exatamente você separar a tua lógica de negócio em qualquer linguagem. Então, vamos falar assim, a comunidade de Java fala muito sobre o microserviço. Mas não é uma coisa tão atual, vamos falar assim. Se usa muito, mas tem um serverless que é a ideia do microserviço melhorada. Que é, além de ser um microserviço, é só um serviço. Então, você tem um microserviço que, às vezes, você faz um monte de coisa, junta com o banco que já está lá, então não é muito bem. Mas Java, por exemplo, é uma linguagem que se fala muito em microserviço. Porém, a ideia do microserviço é exatamente não ter uma linguagem. Então, se eu quero fazer um microserviço em Go, porque eu tenho um serviço específico que precisa de concorrência, eu vou fazer em Go. Mas qualquer linguagem você consegue fazer o microserviço. Então, não tem nenhuma linguagem que é melhor para o microserviço. Depende muito do seu serviço. Que é a mesma coisa do server. Depende muito do que você quer fazer como função. Boa noite. Beleza. Eu queria fazer uma ressalva na pergunta dela. Primeiro, para falar que tem um PyLadies aqui atrás. Show. Se quiser aprender Python. E, segundo, que eu vi esses gráficos do Stack Overflow e a crescente do Python não é graças ao crescimento do Django ou do Flask para desenvolvimento web. Então, quem quer desenvolver o web, eu não acho o Python mais recomendado. porque a crescente do Python é basicamente pela explosão do Machine Learning e do Big Data. Então, eu acho que se você quer começar a aprender a programar e quer entrar no mercado, eu acho que a melhor hoje é JavaScript. Concordo contigo. Perfeito. Tanto que é a primeira linguagem que a gente fala. Realmente. Para o JavaScript, você consegue fazer muita coisa e é muito rápido. A questão... Esse é um grande vantagem, mas é um grande problema. Porque você consegue fazer muita coisa e visual. Quando você vê as coisas muito rápido, não é tão bom assim. O JavaScript é uma linguagem muito boa, porém, ela é muito desorganizada. Então, para quem está começando, ela é boa porque você vê o resultado muito rápido, mas ela é ruim porque você nunca vai, talvez, aprender a programar de verdade. A realidade é essa. Se vocês quiserem me seguir, arroba pokémon.br em qualquer lugar. Tem tempo para alguma coisa ainda? Já acabou o tempo? Então, já que o JavaScript é a melhor linguagem do mundo, eu não acho, basicamente. Mas eu vou... Não, eu vou falar... Deixa eu ver aqui o negócio, rapidão. É que aqui tem sempre uma parada da hora. Mas eu vou mostrar para vocês como é que você entrega duas linguagens, que é o Go com PHP. Alguém imaginou como é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer aqui com o que eu vou mostrar para vocês agora, rapidão. Três minutinhos para vocês irem embora para casa. Então, está aí a grade, se você quiser anotar a grade aí da palestra, está aí. Um aviso importante, é o mesmo aviso que eu já passei para vocês, então não vou repetir. Então, eu queria falar para vocês como é que você vai fazer a integração de Go com PHP. Mas, eu acho que eu não sei de Go o suficiente para isso. Então, eu vou falar sobre o Go que eu conheço, que é o Go Rossi Processes aí. Para quem não sabe, como é que você faz seu projeto muito bem feito em Go. Então, o princípio do Go Rossi, pensou, não é Go Rossi, porque se você pensar, acaba a parada. Go Rossi não tem prazo, então entrega de qualquer jeito. Não existe revaturação, apenas retrabalho. Go Rossi nem sempre é POG, porque POG você tem que pensar. Go Rossi você não pensa. Se está funcionando, não mexe, que é o princípio do não rela. Então, está funcionando, deixa do jeito que está, tranquilaça aí. O fluxo do programa fundamental do Go Rossi. Começa, faz de qualquer jeito. Funcionou, entrega. Não funcionou, tem tempo ainda, faz de qualquer jeito. Funcionou, entrega. Então, beleza, está aí bem feito o negócio. Então, como é que eu faço para entregar o Go Rossi com PHP? Primeira coisa, a gente escolhe a vaga Go Rossi, então já mostrei para vocês essa vaga. E com isso a gente vai poder aplicar as coisas secretas do Go Rossi. Primeira coisa, começar um projeto já atrasado. Eu já tinha falado para vocês que é uma técnica muito boa do Go Rossi. Ser full stack, ou seja, PHP com JavaScript, com HTML, com tudo ali na mesma coisa. Full stack aí, perfeito, tranquilo, já precisa fazer tudo. Só baixar o template e mudar o conteúdo. Então, tem ali janeiro, troquei para fevereiro. Já posta o site no ar, está tranquilo, já está muito bem feito aí. Faz acertar o servidor dos arquivos, já mostrei para vocês como é que faz isso. Criar a página estática e mostrar como estivesse funcionando. Então, eu tenho aqui um login e uma senha. Login, ó, welcome Pokémon BR, está show. Aí o código. Se tiver setado o login e tiver setado o password, então eu como Pokémon BR, está tranquilo. Isso é bom com o cliente, quando olha, está funcional. Perfeito. Então, se entrar com o cliente novo, você vai colocar mais um if. Então, está ali cliente 1, se não cliente 2, se não cliente 3. Mas você pode retravalhar e colocar switch, você consegue colocar muito mais clientes. Então, caso cliente 1, cliente 1. Caso cliente 2, cliente 2. Então, cliente 3, cliente 3. Configuração única para facilitar a integração. Muito bom, quem pega perfeito fazer isso. Max Intercom No Time, 99999. Port Max Size, 4.000 e 4.000 gigas. Memory Limit, 4.000 gigas. Max Boot Time, 9.000 e 9.000. E o Max Pilot File também, 4.000 gigas. Tranquilo. Não confiar em classe. Essas classes são malditas. Por quê? Eu tenho uma classe, que é a nova classe. Eu tenho dois atributos privados, que é o name e o seu fone escrito errado. Então, eu tenho a função construtora, que eu não passo nada. E aí, eu tenho que verificar. Se o name é nulo, então ele é nulo. Se não, ele é nulo. E se o seu fone é nulo, então ele é nulo. Se não, ele também é nulo. Para garantir que a classe está realmente inicializada corretamente. Implementa a função que já existe. Por quê? Muitas pessoas falam, quanto mais código, mais trabalho você tem. Então, você cria uma função, que é a new date. Passa data igual a data. Então, segunda é igual a data. Minuta é data dividido por 60. Dias é data dividido por 60, por 24. Mês é data dividido por 60, por 24, por 30. Anos é data dividido por 60, por 24, por 365. Décadas é data por 60, por 24, 365 e 10. E você retorna a data, que é igual a data. Então, perfeito. Criou 20 linhas de código. Ou seja, vai garantir o seu trabalho para o mês que vem. E mostrou aí que você sabe fazer muita coisa. Teste só unitário. Por quê? Se for dois, é teste binário. Então, unitário é um teste. Se for dois, é binário. Eu pego ali o meu site e eu dou uma application, passo ela. Eu passo o site do Get File Content. Se tiver conteúdo, ele funcionou. Se não tiver, não funcionou. Está tranquilo. Mantenha a equipe integrada. Ou seja, sempre mostre para a dev que como é importante ele é para a equipe. Então, olá, dev. Se você tentou fazer a otimização dessa funcionalidade e infelizmente teve essa péssima ideia, incremente o contador abaixo para alertar a próxima vítima que vai ter que mexer nessa merda. Então, está aqui as horas gastas no projeto. 289. E você tem uma função que resolve bug. Você passa um bug, ele te retorna mais bugs. Então, tranquilo. E o coisa legal é o PHP. Como vocês sabem, é o código fonte, né? É o APSAN, só todo mundo consegue ver seu código. Então, tem aqui o PHP Obfuscator. Você bota o seu site aqui e você clica ali em Obfuscar. O cliente nunca vai saber onde foi obfuscado seu código. Então, ele nunca vai saber onde é o seu código. Valeu, galera. É isso aí. Obrigado. Sábado tem mais. Meio dia aqui lá no Field of Future. E vai ser só stand-up. Então, quem gostou, vai. Quem não gostou, vai, porque aí faz inveja de quem gostou. Então, foda-se aí. Valeu, galera. Até a próxima.